Então na aula passada a gente falou sobre sistemas autônomos, a gente chegou até essa parte dos sistemas autônomos, o que é um sistema autônomo, como os sistemas autônomos de zonas diferentes funcionam. A gente comentou que a Vivo, Rio de Janeiro, vocês podem ligar o ar-condicionado, senão a gente vai ficar, eu não trouxe o eucalipto, então, ficar aqui. É só apertar o botão aqui em cima, vocês que são mais altos. Então, o que sobe para a gente é o seguinte, a gente fala que uma aplicação, mas o que é uma aplicação ser tolerante ao atraso? O que é uma aplicação ser intolerante ao atraso? O que é o atraso? O que gera o atraso? O atraso vem de uma série de fatores. Primeiro, o atraso é físico, né? O atraso, ele vem da transmissão do dado a nível físico. Claro, mas o dado não é um sinal elétrico? É. Mas mesmo o sinal elétrico demora um tempo físico para se trocar do ponto A até o ponto B. Dentro da superfície da Terra, isso faz pouco sentido da gente reclamar. Entre aspas. Se a gente conseguir qual é a velocidade da luz no vácuo? 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Qual é a velocidade do sinal elétrico no carro de luz? Ele é aproximadamente 2 terços disso. Então, se eu começo a pensar no sinal via satélite, se eu começo a pensar... A sinal de onda também é mais ou menos nessa velocidade. Se eu começo a pensar num sinal submarino, se eu começo a pensar num enlace que vai entre o Rio e Nova York, esse atraso começa a fazer muita diferença. E aí, quando a sua aplicação, ela demanda mais vandos, vídeo em tempo real, uma vídeo cirurgia, isso passa a ser um problema. Fora que a gente falou que as nossas grades são de multiplexação estatística. O que isso quer dizer? Silêncio constrangedor. Vocês podem colar. Onde? O que quer dizer uma rede de multiplexação estatística? O que eu estou fazendo quando eu digo que a minha rede é de multiplexação estatística? Internet, pessoal. Vamos lá. Respostas erradas, tudo isso vale. Por favor, muito obrigado. Obrigado. O que é uma rede de multiplexação estatística? Multiplexação seria como assim, eu tenho várias entradas, várias saídas, e sai pelo menos a multiplexação, você vai acionando as perdições, você tem 3 bits, aí você tem direito a 8, que eu tenho várias instruções. Eu compartilho o meio e eu disputo o acesso ao meio. Então, na média, multiplexar é ganhar acesso ao meio, o multiplexador é a discussão que pede acesso ao meio, eu ganho acesso ao meio de forma não determinística, de forma realmente estatística do processo. E aí, essa minha forma de ganhar acesso ao meio é que é mais complicada. Essa minha forma de ganhar acesso ao meio é que as tecnologias diferentes vão tratar isso de forma diferente. A gente vai ver no capítulo de camada de enlace, que a disputa de acesso ao meio para a camada de enlace é muito diferente no meio cabeado, no meio sem fio. Então, cada um desses meios vão ter disputas. E como eu tenho disputa, não pode todo mundo ser atendido ao mesmo tempo. Se não pode todo mundo ser atendido ao mesmo tempo, eu tenho que enfilerar. Se eu tenho que enfilerar, eu tenho atraso do tempo que eu espero na fila. Então, mas por que eu espero na fila? Porque a minha capacidade de processamento ao mesmo tempo não é capaz de dar conta num delta-team instantâneo desse pacote. Então, acaba que eu vou depender de muitas coisas. Eu dependo da minha capacidade de processamento. Eu dependo do quanto eu tenho de espaço para transmitir, que eu vou chamar de vazão do throughput, da minha capacidade de transmissão. Então, eu vou depender dos buffers que eu tenho disponíveis, eu vou depender de uma série de fatores. E eu falei para vocês numa das aulas passadas que o nosso mecanismo de transmissão era stop and waste. Até joguei umas canetas em alguns de vocês. Não que isso seja um fator de lembrar, porque eu estou sempre jogando canetas em vocês. E o que é o stop and stuff? Vitor. O que você é? João. Então, o Vitor e o João, nós três somos rotiadores. Você tem que passar para o João. Então, o Vitor teve que esperar. Sem minha transmissão, o meu objetivo é que chegasse no João a mensagem, eu tive que jogar para o Vitor... O Vitor... Eu tive... Eu tive que jogar para o Vitor, então eu tive que pegar a mensagem, processar e jogar para o João. Então, esse tempo entre rotiadores demanda energia. Inclusive, comentou que os protocolos antigos tinham restrição do número de saltos. de aproximadamente 15 rotiadores. E a gente falou, inclusive, né? No caso, eu comentei com vocês que essa restrição era artificial. E não necessariamente ela era razoável dentro do nosso cenário. Ok? A lista de presença está passando, eu preciso dos e-mails de quem não está no caso. Então, eu tenho quatro fontes de atraso de pacote. Isso aqui é super importante, porque isso vai cair no meu corpo. Pelo amor de Deus, todo período eu cobro. Todo período tem alguém que erra. Todo período eu falo que vai cair. Todo santo período. Quem já fez qualquer outra disciplina comigo, acho que ninguém aqui fez disciplina comigo. Você fez, eu não falei? Fiz também. Começou em redes? Foi mesmo. Calma. É o que eu lembro do seu gosto. Então, assim, todo esse contexto, eu sempre cobro toda a disciplina. Às vezes, isso também é truque, né? Se você faz mais de uma disciplina comigo, tem questão repetida nas provas, né? É porque eu não dou pré-requisito. Então, quando você não dá pré-requisito, você tem que recobrir um pedaço da matéria. Eu acho que o requisito é um negócio super... bizarro. Mas, enfim. Que são os atrasos referentes à transmissão em si, que é a transmissão e propagação. Transmissão, o atraso que você tem do teu truque, do teu meio. Ou seja, se você quer transmitir um pacote de 40 megas, uma mensagem de 40 megas, um arquivo de 40 megas, e você transmite a 10 megas por segundo, quantos segundos você vai precisar? Graças ao bom Deus. Né? Só que, além disso, eu tenho o atraso da propagação, ou seja, o atraso do meio físico, o atraso que eu demoro para transmitir do primeiro bit ao último bit, tá? Esse atraso, ele também é importante, dependendo de onde você está. Ah, Cláudio, eu quero transmitir para o meu amigo que mora aqui no Rio de Janeiro. Se eu tenho um servidor aqui no Rio de Janeiro, isso faz diferença. agora, Cláudio, imagina o seguinte, que o seu servidor da aplicação, diz o servidor de aplicação que vocês usam, que o tempo de resposta é relativamente sofrível. Ah, o que vocês usam no dia a dia, que vocês acham que vocês têm que usar porque vocês não têm escolha. o SIGA. Mas por que o SIGA demora? Porque são três motivos. O SIGA não é uma máquina, o SIGA são três máquinas. Um é a máquina do SIGA, um é o banco de dados, e o banco de dados é a máquina que é compartilhada por todos os serviços da UFRJ, inclusive os de acesso externo. Então, um dos gargalos do SIGA é o banco. Vocês gostariam que alguém acessasse o SIGA sem guardar essas informações do banco? Espero que não. Não é razoável, mas não, essa nota não vai se perder no banco. Nem sempre é uma desvantagem. Mas, eu tenho um atraso de processamento, onde eu vou ter que verificar se o meu pacote teve algum erro. Cláudio, mas o mesmo que você falou que o meio cabeado é extremamente bem comportado. O meio cabeado é. Mas, quantos aqui de vocês estão usando o meio cabeado no computador de vocês de casa? Você joga, não é? Você não joga? Porque está mais fácil no loteador? Você joga? Não? Estou mais fácil no loteador também? Eu descobri que esse é um tiro muito bom recentemente. Eu tinha que fazer um censo disso. Então, o meio cabeado é muito mais confiável, mas no meio sem fio você está muito mais sujeito a erros. E o tempo que o seu roteador demanda para tomar decisões. Esse tempo, hoje em dia, é muito tranquilo em roteadores caseiros, mas em roteadores de grandes empresas ou roteadores de grandes volumes de gráfico, isso é muito complicado. Para vocês terem noção, por alguns dos novos roteadores, eles têm até 16 processadores para tomar decisões. Eu estou falando de operações de 10 milhões capais por segundo. E dependendo do tipo de tráfego, as aplicações normais não tem problema. Se você for trabalhar com dados de astronomia, que você está falando de centenas de gigas por segundo, determinados roteadores, eles fisicamente são incapazes de resolver esse tipo de problema. E aí, aí é treta. Então, Carlos, você vai pedir para a gente para fazer conta? Sim. Provavelmente, contas de multiplicar e dividir. Estamos todos sussas com isso? Não tem cálculo, não vou fazer cálculo de probabilidade. Seria um curso muito interessante se a gente desse cálculo de probabilidade, falasse sobre a binomial, sobre... Mas é um... Vocês não gostam, né? Esse é um curso de introdução. Num curso de mestrado eu posso fazer isso com mais desamor. Pode. Pode deixar indicado infração também. Por favor, não. Eu vou fazer as contas para que elas venham certo, tá? Mas pode. Sei não. Pode ser, inclusive, que elas ficam com condadores de horn, entendeu? Você compra que 10 reais assim é preto e verde. É só ter as 4 operações. É só preciso que você serve as 4 operações. Então, o atraso de transmissão, se eu tenho a largura de banda e o tamanho do pacote, eu tenho L sobre R desse atraso de transmissão. O atraso de transmissão é único, mas eu tenho somas desse atraso em função do meu enlace. Tá? O atraso de propagação é o comprimento do meio físico, velocidade de propagação no meio aproximadamente 10 vezes 10 a 8 metros por segundo em meios cabeados e o atraso de propagação. Paulo, mas se eu usasse, tipo assim, que essa é a pergunta fundamental, uma das perguntas mais importantes que deram a mim. Ah, mas surgiram formas de comunicação a laser e a ação na velocidade da luz. Sim, surgiram, são maravilhosos. Pena que quando você coloca a luz na frente você acabou com a complicação. Então, eu já, eu nunca disse isso pra estar gravando, né? Então, aqui na UFMG, a gente já trabalhou com um sistema muito maravilhoso, onde tinha uma empresa aqui em Belo Horizonte, né? que ligava duas filiais, tinha assim, era um terreno único, tinha um prédio, e esse prédio estava ligado em duas posições, ligados por laser, né? E aí do nada parou de funcionar. Aí ele assim falou, pô, esse negócio de laser é muito ruim de sincronizar, vamos trocar por duas antenas sem fio, né? Direcionais, vai ser melhor ainda o desempenho, vai ser mais robusto, né? Nada funcionava. O que que estava de errado? O que que vocês acham que aconteceu? Cortaram a água, né? Claudio, mas por quê? Que sacanagem! É, é assim. Mas, o que que você... Progresso. Né? Cara, se você tem dois prédios, você está ligando isso por laser, você já não está progredindo mais nada. Você está precisando de um estabete. Eram prédios baixos, Então, nas prédios, dois ou três andares, a árvore era bem antiga, né? O que me dá as boas no coração. Mas é que fazem muito isso aqui no BH. E pra vocês terem noção, nas Olimpíadas do Rio, eu tive um colega meu que trabalhou nas Olimpíadas do Rio, ele fala que no estágio lá em Deodoro, eles precisaram passar fibra aos 48 do segundo tempo. Aí tinha um cabo de fibra que parecia um farol no meio do estágio que era pra dar boa na transmissão em tempo real. E a reação dele todos os dias é pra que ninguém viesse com uma tesoura e cortassem as fibras. Cara, você já viu um cabo de fibra? Eu tenho lá embaixo quem quiser ver, lá depois no laboratório a gente tem um cabo de fibra pra vocês darem uma olhada. Porque você ia ser uma senhora tesoura. Mas, imagina o maluco cheio de cachaça nas ideias puxando a fibra só de sacanagem porque, sei lá, imagina que o que... Não sei, gente. Seres humanos são difíceis. Tá vendo esses prédios aí? É, tipo assim, imagina que ele embaixo do primeiro andar passasse de uma janela pra outra. Porque o CPD tava dirigindo dois. Gente, olha só, no mundo real bacalho acontece, principalmente no rede e vai durar pouco tempo. Teve um projeto final que eu fiz parte da banca que o projeto final é o seguinte, o cara trabalhava com uma empresa que a especialidade da empresa era montar rede pra evento. É rede que vai ficar dois ou três dias. Tu acha que tem padrão de projeto? Vocês acham que tem amor ao próximo? E cheio de cabeamento estruturado? Não, cara. Duct tape é um negócio que eles vão pra caramba. Você tá rindo é sério. E assim, eu não tô falando de evento... Eu não tô falando nem de evento... E não é nem evento ridículo, não. É evento sério. Evento grande. Evento nem grande, evento gigante. eles passam no chão mesmo e eles só batam tudo. Isso. Fita e tapume. Os tapumizinhos você não quer acompanhar nada. Mas é isso. Assim, planejar roteador em um lugar que tem muita gente é um desafio muito grande. Porque tem uma coisa que é péssimo pro sinal sem fio. Água. Matéria orgânica. Então, o que que tem numa conferência? Se você teve sorte em mente, né? Não, isso é importante. Então, você planejar dimensionar esse tipo de coisa é não trivial. E aí, esse tipo de atraso de propagação existe. E aí, você pode fazer a analogia da caravana, né? Imagina que cada pacote é como se fosse um carro e cada roteador fosse como se fosse um pedaço. Um pedágio, né? Então, se os carros vão se propagar a 100 km por segundo, essa seria a taxa de transmissão, os pedais vão levar 12 segundos para atender um carro, que é o tempo, né? de transmissão. Então, o carro é um bit, a caravana pode ser um pacote, né? Se você pensa que, na verdade, um pacote é um trinho de bit. Quanto tempo a caravana demora para ser alinhada antes do segundo pedágio? O tempo para empurrar a caravana toda pelo pedágio da estrada é de 120 segundos. O tempo para o último carro se propagar do primeiro, segundo e ser pedágio é de uma hora. Então, o tempo todo é de 62 minutos. Eu tenho o tempo, né? De cada uma dessas caravanas e o tempo de chegar até o final. Então, isso tudo parece não óbvio, mas imagina a seguinte situação. Estou fazendo uma videocirurgia. Eu não posso atrasar. Imagina que um robô cirurgião, e por que a gente fala tanto de videocirurgia? Porque o diabo no momento de uma cirurgia eu não tenho bastardo de um médico fazendo a cirurgia. Essa deveria ser uma ótima pergunta. Vocês deveriam fazer essa pergunta o tempo todo. Será que eu preciso de uma videocirurgia nele? Ou o que eu preciso é de um médico? Depende da cirurgia. mais emprego presente. Tem isso, né? Mas se a cirurgia é muito precisa, o robô vai ter... Imagina que a cirurgia... Não é incomum a cirurgia se durar em 18 horas. Tá? Ó. É menos cansativo que o médico é mais fácil você higienizar o robô do que higienizar o médico. É, o médico indomina o chão na cirurgia. Nem sempre é fácil encontrar um médico de uma determinada especialidade para uma cirurgia de emergência. Então, várias épocirurgias... Por exemplo, quem aqui já começou a brincar com data science? Já viu, né? Né? Ciência de dados, análise de dados, estatística. Você até brinca um pouquinho lá no menino do Anáutico. Mas assim, vocês estão... Vocês pegam um aspecto de ciência de dados. Se vocês forem ali, tem um... Aqui tá começando um grupo de treinamento de ciência de dados para desafios, né? Para competições de ciência de dados. Tipo, Kegel, tipo... É... Tem uma que é do pessoal da produção que gosta que é de gadinha, né? Eu não sei porque eu faço informática e não sei gadinha. Né? Que é pra fazer bote de mercado financeiro. Tudo isso usando ciência de dados, análise de dados, e a... Isso é uma coisa interessante. Se você for analisar os dados médicos, muitas das cirurgias que dão errado, não dão errado porque o médico tá de sacanagem ou porque o médico simplesmente errou. É porque não era o melhor cara pra aquilo. Mas se não fosse aquilo, eu ia enrolar. às vezes morre. Mas é aquela coisa, você consegue pra garantizar em porcento de chances ou em porcento de chances? Agora, o que que isso faz com o médico? Mentalmente. Ah, não. O médico, assim, ou o médico se torna uma pessoa extremamente fria e isso que a faculdade de medicina ensina pro candão, né? O cara, assim, voltar o sentimento de foda de uma cirurgia, isso é uma coisa muito negativa pra ele. Ou o caso, assim, trata a cirurgia como você tá tratando código, né? Você já fez código fazendo piada? Falando besteira? O cara tá lá abrindo uma pessoa, tirando um pedaço do baço e tá falando dos churrascos de comida. Porque aquele é o dia a dia do cara, entendeu? O cara não é mal, ele não é não empático. Aquele é terça-feira com tudo do cara. Ah, hoje eu vou tirar uma moto. Pode parecer, eu tenho uma colega minha, um pouco mais velha, que ela é cirurgiã burco maxilo, ela é namorada de um amigo meu e falou uma vez, sim, tinha só alguns anos atrás, é, hoje eu tirei uma mandíbula. Aí eu falei, hum, hoje eu comitei. É, não, hoje eu fiz besteira, hoje, então, faz parte, gente. Mas isso, vocês têm que entender como parte natural do processo. Agora, será que esse cara não pode ser ajudado por uma solução? E agora, se atrasse ao projeto isso aqui muito bem, imagina, diz, o robô corta, o robô tá cortando. Você perde o pacote de perito para de cortar. Esse tipo de coisa é complicado, é claro que não vai ser um sistema tão idiota assim, vocês vão saber disso até melhor do que eu, né, entendem o tamanho do problema, imagina que bugou o software. E se vocês têm alguma expectativa que a gente e o software sabem o que está fazendo, a gente tem uma leve impressão e de vez em quando a gente faz algo orientado a teste. Vai ser bem de vez em quando, né? Claro, então como é que um homem foi lá para a lua, como é que ele foi para a lua? Como é que esse código funcionou e hoje eu não consigo fazer com que o crono não vogue? Porque é só uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo, né? É, 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 eles tinham 16k de ramos. Os computadores eram de processadores de 8 bits. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que que a gente mudou no processo de software ou a gente fazia tão menos software que a gente podia se concentrar mais em cada projeto que fazia? Essas nossas preocupações de engenharia, né? Quanto a engenharia de software, elas eram melhores. Por exemplo, o meu cenário de aplicação onde eu mais atuo é cenário de emergências, né? Onde é que você pode aplicar redes principalmente redes de sensores trocando dados pra você ver que tá acontecendo um desastre. Por exemplo, existe em medicina isso é de health monitoring, é, remote health monitoring a seguinte coisa chamada fadiga de alarme. Vocês sabem o que é fadiga de alarme? Fadiga de alarme é um negócio que existe no mundo físico, né? Eu falo muito no mundo físico porque eu nunca sei de que mundo eu estou falando. não sei se vocês sabem mas o sistema de alarme médico tem uma alta taxa de falsos positivos. O que é um falso positivo? É isso que o cara está morrendo e ele não está. É melhor ter um falso positivo do que um falso negativo. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Só que a falsa, essa alta taxa de falsos positivos gera esse fenómeno chamado fadiga de alarme. Na vigésima vez que a equipe de enfermagem recebe um falso positivo e não aconteceu nada no próximo alarme que tiver o cara diz não é eliminado deixa o cara ir é mais um falso positivo ele está com gases ele está tipo porra e aí isso gera um problema. A Microsoft acabou de fazer um software de predição de queda de idosos de queda de pacientes em marcas de hospitalização. e tal. Cláudio mas que porcaria de software babaca é esse? Que software malemônico ridículo. Não. É um dos dez maiores motivos de perda de dinheiro em hospitais no planeta é gente que cai depois de uma operação cai da maca abre os pontos tem que refazer a operação como um todo. E muita gente morre por causa disso. É bizarro. Isso seria mais fácil porque o cara se machuca se você faz uma maca mais alta é ruim para o enfermeiro mexer e é mais difícil para o cara se sentir pior. então tem toda as marcas são dos seres são porque alguém estudou e fez ela tem um motivo também achei que a gente vai viver pronto põe mais grade não a grade sobe depois na hora de transportar a gente vai viver a gente vai viver eu não entendi qual a lógica disso a pessoa se debate cai da maca cara, olha só imagina assim você fez uma cirurgia de... esqueci como é disso aqui quadril aí você trocou o osso do quadril isso dói para a bunda às vezes você dopado dói para a bunda por exemplo pouco antes de eu ter aula para vocês vocês quase não tiverem professor porque eu tive uma necrose e aí quase fui parar no hospital e todas as consequências eu tive uma necrose e aí estou lá muito bem arrancando um pedaço da minha mandíbula foi muito divertido e aí está um candango lá do hospital aí o cara está falando assim não o fulano caiu está com muita dor eu falei ah não como vocês deram sim mas vai em todo mundo que a anestesia pega eu falei ah que legal bom saber eu como é que você faz a gente espera ele desmaiar que gentil que confortante e eu estou indo a minha anestesia também não pegou não doeu como fracassido faz parte do jogo ela falou não posso dar uma outra anestesia pior ainda eu falei onde eu vou chamar a anestesia no céu da boca eu falei então você pode aguentar tipo cinco minutos de eu arrancando o seu osso por dentro ou uma anestesia que vai doer tanto quanto isso é uma escolha é e podia não pegar é e podia não pegar é gente não é assim que funciona por que que medicina não é assim que isso funciona qual a dificuldade não é que depende do caso do siso depende do caso do siso quando você tem anestesia você pode fazer o siso no hospital pode ser pô mas se quer que tirar os quadros de uma vez é muito desejo de sofrer né eu tirei sem nossa foi assim a primeira eu tirei dois e dois eu tirei dois e dois e aí na primeira minha boca não estava ferrada e uma vez que eu fui tirar eu tive uma hemorragia aí não consegui tirar aí ele falou foi não foi foi e justamente por causa disso é que deu a necrose aí é um vaso que não morreu durante o siso bababá e lá bababá eu tô sentindo eu tô sentindo se doeu eu tenho psicose com o dente e aí tá doendo tá doendo tá doendo tá doendo ela falou não mas o seu dente tá ok aí né se o dentista pega o negócio e passa no teu dente pra ver se você tem sensibilidade ela falou que esquisito os seus dentes tem sensibilidade eu falei nossa que esquisito que coisa louca né ah o problema é no dente o problema é no osso eu falei hum que bacana que legal e aí foi aí que aconteceu por quê? porque essa porcaria porque estatisticamente é muito difícil de você fazer confiabilidade estatística gente eu não tenho 30 cópias de você pra tentar testar o experimento mesmo assim você não é você ao longo de um novo determinar delta T então eu não sei se um medicamento que funcione pra você hoje vai funcionar daqui a 30 dias daqui a 6 meses eu não tenho essa garantia de todos então na verdade muitos dos remédios são muito mais potentes do que eles deveriam ser porque você tá dando uma margem de confiança então muitas vezes você tá colocando um coquetel no Rotor porque é impossível você testar essas paradas a culpa é do médico não a culpa é do ser humano também não mas assim é difícil é particularmente difícil a medicina como ciência não evoluiu da mesma forma que por exemplo engenharia porque não é o mesmo procedimento você pode de boas derrubar uma casa ah, deu errado você não pode de boas matar alguém né ou não deveria pensar disso né não, existe uma área toda da medicina chamada de simulação de seres humanos simulação química de seres humanos como você vida com essa simulação né pra medicina quando a gente fala em indústria 4.0 a gente tem toda uma área da indústria farmacêutica que é simulação de fábrica simular como a fábrica vai funcionar quem já ouviu falar do termo gêmeos digitais digital absurdo na manhã de tarde de uma às três a gente vai ter um vai ter aqui meu gostinho uma palestra uma palestra não um painel falando sobre indústria 4.0 onde vamos falar um pouquinho sobre gêmeos digitais tá o que é o gêmeo digital ao invés de você ter uma fábrica você tentar simular uma fábrica com comportamento equivalente você vai espalhar sensores sobre a fábrica coletar dados sobre o comportamento da fábrica tentar inferir quais deveriam ser as regras de negócio da fábrica aí você não tem uma surpresa o gerente da fábrica não sabe qual é o gerente de negócio da fábrica e por que ele não sabe? porque é complicado porque é complicado porque o cara é burro não ele precisa saber ele só não tem como saber ele conhece a fábrica no contexto geral mas ele não sabe que ciclaninho ele entra às oito e quinze na fábrica por que ele tinha que deixar o filho né sei lá na escola e aí a escola ficou com noite então ele chega a quinze minutos atrasado mas ele sai quinze minutos mais tarde mas ciclaninho é que tá que eu recordo esses quinze minutos ele que é parceiro isso é esquisito? é mas o cara bateu o ponto antes pra não dar aquela e aí? como é que o cara sabe isso? e aí deu um problema justamente nesses quinze minutos porque gente é só se vai dar problema vai ser nesses quinze minutos vocês podem ter certeza disso porque vai ser o caso que tá fora do seu celular de contorno então isso é muito complicado então como é que você consegue simular essas situações a forma o digital twin é uma forma de você tentar simular essas situações sem que você tenha que usar isso na fábrica real tá então se você tá considerando por exemplo vamos fazer uma brincadeira aqui mas do nosso nome Vitor Vitor é um bateador Vitor demora duas passadas de mão pra processar um dado qual a sua mão boa? tá qual a sua mão boa e sua mão você é de 10 de mão né? você sempre tem muito sempre tem muito é não é porque você vai fazer vou fazer esse comentário tipo aí mais uma vez eu quero passar pro João tá? não 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 olha só agora vamos entender o mecanismo tá? então assim eu tenho um passar até aqui Vitor passar pro João Luiz Luiz então eu quero eu sou um cara A eu quero passar pro Luiz João mesma coisa tá? você vai receber uma mão vai mandar pro outro vamos tentar de novo deu pira de pacote pira de pacote mas esse pacote aqui é de formação da conexão vai seguir olha só eu terminei os pacotes mas os pacotes eles não chegaram todos ao mesmo tempo os pacotes chegaram inclusive fora de ordem eles chegaram inclusive fora de ordem tudo isso aqui é devido ao atraso e por que eles chegaram fora de ordem? eu posso ter perdido no pacote no meio do caminho o caminho os pacotes podem ter seguido caminho de frente e chegue não é? então assim eu podia ter mandado o médico do Vitor que tem o João que vem de caminho mandado pela Michelle que é direto pro Luiz quem vocês acham que ia ser mais rápido? provavelmente pica eu não mandei pela Michelle às vezes a Michelle tá ocupada tá ocupada? ela é um laço de alta velocidade ela é mais caro é melhor mandar pelo Vitor nossa conta no comercial é melhor tem uma série de motivos só que no final o Luiz não quer saber você quer saber a Luiz você só quer receber os pacotes não é isso? aí eu preciso chegar fora de ordem você tá focado você sabe o que eu quero já não é isso? esse é o papel do Roteal Game e é isso mas gerando esses atrasos então dentro do processamento eu também tenho que reorganizar as minhas mensagens então o atraso no nó caveira isso aqui tá? é a soma de todos esses tipos de atraso ou atraso de processamento ou atraso de fila e os dois estão intimamente ligados né? seu tempo de processamento ele se o teu processamento capaz do processamento é infinito o teu tempo de atraso isso aqui tem dia zero vocês conformam comigo? agora existe o processador infinito? não agora existe ser um determinado atraso o atraso de fila né? que a gente calculou que viu que tem que ter um tamanho de buffer associado o atraso de transporte né? de transmissão né? que não tem como a gente fugir e o atraso de propagação que por mais reduzido que seja ele é existente e por mais reduzido isso é discutível ele vai sempre existir que é a lição pessoal ah não vou ter que terminar esse capítulo então né se a razão entre o tamanho do meu pacote e a minha taxa média dividida pela largura de buffer ele tende a zero o meu pacote o meu atraso é pequeno se ele tende a um o meu atraso vai ficar grande se ele é maior que um ele vai exceder a capacidade de transmissão então esse assim é o cálculo mais fácil tamanho de pacote vezes taxas de pacote dividido pela minha largura de banda agora minha largura de banda é constante? não por uma expressão estatística o mês está mais ou menos vivo né? e aí a gente vai ver que 50% em número de pacotes são pacotes pequenos que vão de 64 a 150 bytes 10% são de pacotes médios e 40% de pacotes grandes sendo que a média de pacotes apesar de ser de 700 pacotes a maior parte dos meus pacotes está nesse pacote grande a maior parte do tráfego são de grandes pacotes tá? em termos do volume isso é muito bem representado por uma fila MM1 usada onde eu vou ter chegado uma fila espera um servidor e uma saída com uma determinada capacidade de enlace no tamanho médio de pacote sério o tempo médio de serviço sendo L sobre C e a utilização de enlace sendo O que é a média sobre X que é a taxa de chegada de pacote se a gente considerar que essa chegada é igual a sua a gente sabe que essa média é constante e por que que a gente faz considerar média constante? porque o volume de pacote é tão grosseiro que não faz sentido eu utilizar mais do que menos do que 100% dos pacotes ou mais do que isso eu só estou interessado no caso que eu estou usando a taxa no palo eu estou usando 100% porque se eu estou usando menos de 5% que bom vai sempre dar e aí vocês podem derivar através de estatística tudo isso aqui o tempo médio gasto o tempo médio gasto na fila e o número médio de pacote na fila Cláudio você vai fazer porque a gente decora essas formas? não até porque alguns de vocês não fizeram probabilidade estatística e nem é pré-requisito do curso estou correto? estou correto que é estou correto que não é tá bom e aí se você na verdade trabalha com uma fila MG1 ou seja numa fila que o tempo tende a exponencial a nossa verdade fica mais difícil porque o tempo médio gasto na fila é um fator da minha capacidade de perda mas o tempo médio para 4 se mantém e o tempo de serviço se mantém ou seja o tempo médio na fila depende da vida residual da minha fila ou seja se a minha fila está grande meu tempo médio aumenta se a minha fila está pequena meu tempo médio diminui então vocês podem até não entender as contas mas intuitivamente vocês tem que entender e quanto mais gente eu tenho na fila quanto maior a minha fila mais problema isso é pra mim então claro a solução é acabar com as filas não porque se eu acabo com a fila eu tenho que entrar em metida ele realimenta o tráfego que eu tenho daí entra um problema então eu estou sempre nessa disputa entre aumentar o meu buffer e reduzir o meu buffer e aí entra né nos enlaces baixa quanto pior a velocidade do meu enlace pior é o meu problema né eu estou falando que em enlaces de 20 mega a maior parte do meu tráfego ele é tranquilo usando esse modelo que o tamanho mede de pacote é de 700 baixa isso explica porque que hoje em dia ou seja as nossas aplicações de gays não mudaram tanto os teus filmes não mudaram tanto se você vai baixar um episódio de netflix do teu celular o episódio de 40 minutos dá 200 mega 200 mega se você dividir isso em 3600 segundos vai dar tipo 100k 150k é tranquilo agora né a nossa banda melhorou muito a banda net que eu assisti em casa melhorou a minha primeira rede banda larga tinha 300k que era 200k depois eu comentei pra mim eles vão ver depois eu troquei pra GBT foi pra 15 e depois eu troquei agora eu tô na net e a 15 também é só ruim mas como a minha necessidade não aumentou por exemplo Cláudio o que você faz em casa assiste o netflix veja o youtube a maior parte das vezes é o seu malê e no computador eu tô respondendo e-mail baixando o pdf né o pesquisador vai baixar o pdf de 1,3,0 da 100 vai tomar fácil Cláudio você lê todos os pdfs então esse atraso hop a hop você vê quanto mais baixo um laço pior isso explica também porque quando a gente está no 3G a nossa experiência é tão ruim o 3G funciona mais ou menos essa taxa aqui 384k 250k então vocês conseguem sempre uma taxa muito baixa então a nossa experiência dependendo do tamanho de pacote isso em geral é muito ruim então né o sim se eu usar 10 milissegundos com valor empírico pro máximo gasto pro maior tempo gasto em fila é problemático em laços de baixa velocidade e esse laço que não está acima de 2M não preocupa a menos que eles vão estar saturados e agora mais uma vez volto a reflexão que eu fiz há 10 anos atrás usava torrent freneticamente eu não né aqui no FBG a gente não faz isso né mas o mundo usava torrent né o mundo usava torrent porque assim a gente dizer que isso não acontecia era tapar os olhos ah não não tinha pirataria gente tinha pirataria tinha pra cacete né tinha muita pirataria até hoje tem agora o que que gera pirataria falta de acesso quando você começou a ter né uma série de provedores de acesso a gente provendo acesso a música a gente provendo acesso a filme você começa a né botar isso pra jogo agora Cláudio e se eu quiser se eu quiser né se eu quiser tipo Netflix Amazon Prime Disney Plus blá 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 eu tenho um milhão de pessoas ali gerando né tipo querendo cobrir a mensalidade de vocês o que vai acabar acontecendo as pessoas vão voltar a piratizar né conteúdo as pessoas que estão atrás de conteúdo né não querem nem saber como esse conteúdo é obtido e aí que entra esse contexto a gente já falou sobre convergência da rede né usar dois enlaces ou usar um enlace único a gente viu né que na verdade por teoria de fila é melhor você convergir num único enlace de maior velocidade tá a gente viu que em vez de ter dois enlaces né ter um enlace único era melhor se vocês quiserem fazer isso é vocês podem pode falar você tá com a mão levantada ah não tá ok vocês podem procurar esse programinha aqui no Linux que é o TraceHout se eu não me engano no Windows é Tracer você vai ter isso aqui no CMB e buscar os tempos médios pra dez enlaces diferentes tá se eu fosse vocês eu faria um pequeno experimento bom faria um experimento assim por exemplo pra acessar dez páginas diferentes dez endereços diferentes você também vai ver o Tracer pro Google.com pro Google YouTube Instagram Instagram vocês acessam pelo celular ou acessam pelo celular o que vocês acessam pelo computador hoje em dia Netflix e-mail 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 aplicativos do Google aplicativos do Google Facebook YouTube e-mail é pra estudar responde aí responde aí Siga Siga depois da época é o Siga é pontual não é tanto baixar PDF ver coisa no YouTube de videoaula eu assisti muito videoaula de cálculo 1 por exemplo cálculo 2 probabilidade estatística inclusive tem uns cursos muito bons da Corsair sobre esses parados então esse aqui é um exemplo por exemplo porque esse é o exemplo do livro ele mostra uma saída do 3 set que ele te dá 3 milímetros para trabalhar ele está pegando o mestre porque esse livro foi feito pelo Curoso e o Curoso trabalha na Universidade de Massachusetts não consigo falar essa palavra para a Eurocon na França e por que ele fala a Eurocon mais uma vez para você distinguir entre essa abordagem de qualidade de serviço que é europeia e americana americana trabalhar com qualidade de serviço sua abordagem europeia é gere mais não é sempre factível concordam comigo? vocês podem discordar ou por que que não é mais sempre factível não é só mais botar dinheiro botar mais cabo botar mais boteador processar tem um custo então a fila possui capacidade finita ou seja é muito bonito esse exemplo de estatística quando você pega a distribuição e leva ela ao infinito não funciona quando o pacote chegou em uma fila cheia ele é descartado e o pacote perdido tem que ser retransmitido ou seja vão ocupar a fila duas vezes no tempo então o que eu espero que vocês tenham chegado a essa constatação redes são complexas redes são elementos extremamente complicados de você lidar tem muitos componentes hospedeiros roteadores simulaços aplicações protocolos hardware software então como é que eu organizo esse negócio a gente falou logo no começo sobre os protocolos então eu criei uma um conjunto de passos eu não né o inverso por exemplo aqui organização da companhia aérea eu vou ter que comprar a passagem despachar a bagagem embarcar decolar trocar de aeronave aterrissar desembarcar pegar a bagagem e reclamar caso seja o caso ou elogiar sei lá pensa no caso por exemplo da quem que já mandou uma carta faz muito tempo né mas justo como é que você mandava uma carta você escrevia lá uma carta se você simplesmente chegar com um pedaço de papel de cola no seu correio monta aí tio vai funcionar a não ser que você seja presidente da república isso não vai funcionar aí isso aqui como é que você manda uma carta vou no envelope eu tenho que ver mas eu tenho que botar no envelope botar no envelope você leva no correio só que no envelope colocado o cara vai botar selo pra você o que eu tenho que fazer não 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 o cara só coloca o selo de uma forma se tiver endereçado então eu tenho que escrever fechado e endereçado aí o cara coloca o selo colocando o selo o cara vai pegar vai ser de mototax o cara vai pegar o negócio de enfiar outro dia eu vi um leme sobre o Uber a mulher mandou pro menino do Uber a seguinte coisa o seu passageiro é um bolo é um bolo mas é legal fizeram isso pro cara sinalista de presença lá na UCHO foi errado agora vai foi um banheiro de comida foi errado aí comprou um suco mandou entregar no lugar pediu pro cara assinar e eu comprou um suco pra ele e ele assinou tá bom não tá sussa gente eu tô em paz aí eu pego a minha carta ela vai rodada diretamente o que eu faço é vou pra uma central de criagem central de criagem vai pro carteiro do carteiro ele vai pra porta da tua casa as duas opções ou você mandou uma casa ou você mandou um prédio concorda comigo se você mandou a tua casa numa casa a carta entregue diretamente pra você não foi na caixa de correio foi na caixa de correio não mas assim o ponto final é a caixa de correio na tua casa não é? agora se for num prédio entrega pra quem? pro porteiro e ele coloca nas caixas de correio ou embaixo da porta já mandou um prédio pra o porteiro colocar tudo debaixo da porta ah não pergunto eu fiz informática psicologia é diferente eu queria saber porque ele fazia isso porque na época eu tinha cachorro de vez em quando o cachorro comia as cartas há 15 anos atrás você pedia segunda via de alguma coisa se implicava em você ir fisicamente em algum lugar eu tento pegar a segunda via da light hoje em dia você vai na agência virtual antigamente você tinha que ir na agência da light agência da light eu sei como vai ser no inferno o meu inferno ia buscar 3G da team por 485 no verão isso aí era o pessoal do inferno mas o meu purgatório com certeza ia ser uma agência da light pra vocês terem noção eu mudei de apartamento eu fiquei 3 meses dizendo pra light light muda o meu endereço por favor pra ele telefone senhor já mudamos filha não mudou senhor já mudamos filha não mudou senhor já mudamos filha me deixa pagar por favor e quando mudou ainda me compraram uma multa que eu não tinha pago foi uma questão de sacanagem então o que que acontece eu tenho aqui todo um procedimento lógico e o único procedimento físico dessa rota do avião é o avião em si no modelo da carta eu tenho todo um procedimento lógico e o único procedimento físico é o transporte da carta interessa o envelope no final das contas a única coisa que interessa de uma carta é a mensagem então esse modelo que a gente chama cada camada de funcionamento ela vai implementar um serviço separado e de junto se eu trocar de companhia aérea esse processo aqui de baixo muda decolar no processo do aeroporto embarcar no processo do aeroporto desfachar no processo da companhia aérea comprar passagem aérea no processo do site você pode comprar viajanex você pode comprar no site da companhia você pode se você é muito ao discurso você pode ir no bichê da companhia comprar a passagem eu já vi gente fazendo isso em geral é desespero quando deu tudo errado não é quem tem dinheiro aqui não tem escolha se você tem dinheiro e eu acho que eu vou pegar um avião para amanhã você compra do seu bar você não vai comprar do guichê da companhia mas aí você vai fazer a mesma coisa pelo celular só vai para o guichê da companhia quem está eu não posso falar que está gravando mas que está com problemas de trânsito digamos assim que deu ruim na passagem você precisa comprar porque você está no aeroporto e já deu ruim também mas se eu fosse rico eu ia no guichê se eu fosse rico eu ia de primeira classe e assim eu não preciso da próxima diz quando é que é a próxima que eu vou ficar na sala VIP mas a gente não precisa ser rico sim mas se você é rico pronto está resolvido assim o problema é que dinheiro na sua vida não pode ser uma treta ele tem que resolver tretas se o dinheiro para você é uma treta você não está sabendo ser rico tá o dinheiro não é problema a solução deveria ser para muita gente não sabe fazer isso não mais ainda então como é que eu convivo com o sistema complexo o que é o sistema complexo qual a diferença entre complexo e complicado complexo e complexo não vai ficar complicado não tem solução tudo tem solução o sistema complexo é um sistema em que partes simples unidas de forma distribuída conseguem realizar uma ação complicada então essas partes são muito pequenas e muito bem organizadas com uma única função e a coordenação dessas partes permite você fazer algo distribuído ou às vezes vai ser complicado sistemas complicados são sistemas únicos mas que possuem muitas partes para levantar um robô é algo complicado fazer um sistema bancário um sistema web com vários componentes é algo complexo às vezes quando você é um desenvolvedor você torna o sistema que deveria ser complexo num sistema complicado isso é muito local também então a internet ela é um sistema que a gente escolheu colocar em camadas justamente para adicionar essa complexidade não adicionar complexidade mas transformar algo que era complicado que quando na primeira vez que foi feito era o único sóter que tomava conta da rede a história longa tornada curta e não funcionou funcionasse de forma melhor então a gente criou o que a gente chama de modelo de referência o modelo de referência que o livro que isso é caveira muita caveira caveira com um twist capável isso aqui você tem que saber você não pode errar a ordem das camadas na sua vida porque você está falando com alguém de computação e você errar a ordem das camadas o cara vai olhar para você e vai dizer cara, você não tem ideia do que está falando não é possível continuar conversando com você isso é importante porque se a indústria vai mudar do cenário do circuito virtual para o cenário IP você precisa entender pelo menos esse feijão para hoje isso você tem que saber ah, Cláudio o que é mudar do cenário do circuito virtual para o cenário IP você sai de uma rede de fio de bons mod de bons e bloco de bons e está entrando agora em uma rede que é totalmente IP isso é complicado você tem que entender o fundamento e ficar no banco de camadas quer dizer então, por exemplo a camada física representa os bits dos canais é quem vai dizer o padrão de comunicação desse caminho aqui ou do cabo ou da antena é o equivalente a você escrever a você transmitir a carta esse cara aqui é a central de triagem a camada de enlace é a transferência entre elementos por exemplo quando eu fiz Victor, né? quando eu joguei para o Victor uma caneta essa transferência fim a fim é definida pela camada de enlace quando eu digo que tem que chegar no João é a camada de rede onde eu faço roteamento o que é rotear? é encontrar rocas que é a função mais importante do internet a gente vai discutir ao longo do tempo se vocês fizerem rede sem fio que você pode rotear a nível de camada de enlace e aí muitos dos antigos pesquisadores de rede no começo dos anos 90 tinham uma discussão muito intensa se eu também roteio na camada de enlace por que a função do entendo é rotear? por que eu não posso ficar só na camada de enlace? isso vocês vão ter uma resposta agora na verdade demorou 20 anos para ter essa resposta então assim vocês podem esperar um pouquinho mas fiquem com isso na cabeça sintam-se incomodados com essa questão por que eu roteio na camada minha sala? entra aí qual é a minha sala? essa aqui eu quero falar com o Luiz não quero falar com o Luiz? o Luiz agora acabou de dar uma confirmação comunicação orientada na conexão então esse papel de confirmação é o papel da camada de transporte o Luiz precisa saber qual é o caminho que eu vou fazer para chegar até ele? não interessa para o Luiz? não mas ele quer estabelecer que essa comunicação vai chegar e que todo mundo lá embaixo dele vai resolver e a aplicação são as aplicações que você vai usar na rede o HTTP que teoricamente vocês falam que a Jéssica passou isso em festival hoje então assim por exemplo quais são os aqui eu estou muito preocupado aqui com o HTTP e o SMTP você se informou no trânsito protocol apesar de nenhum de vocês estar usando o SMTP e o HTTP eu estou muito preocupado também o HTTP acho que é o protocolo mais importante então eu vou até puxar o aparelho ao longo do capítulo 2 e falar sobre o QAP e o MQTP que são protocolos para redes IoT muito importante então a camada de aplicação se eu fosse traduzir isso aqui no processo de transmissão de cartas a camada de aplicação seria escrever a carta a camada de transporte seria dar o endereço e colar o selo a camada de rede seria o ato de fazer a triagem entre o endereço a camada de enlace seria entregar no porteiro e a camada física seria o porteiro levar até a porta o que eu faço é que nem sempre eu vou precisar de todas as camadas o roteador ele só vem até aqui se eu vou traçar isso em paralelo dos correios seria o seguinte entre cada uma das centrais eu tenho novamente o processo de levar a carta de um lugar para o outro fisicamente e determinar qual é a próxima central que eu vou agora mais uma vez qual é o endereço da camada de rede é o IP qual é o endereço que o carteiro olha o CEP diz a porta da tua casa o CEP diz com a porta do teu apartamento diz o número do teu prédio só diz a tua rua e bem mais ou menos vocês têm noção de quanto é engraçado eu moro na mesma rua porque é a rua mais próxima do fundão ali no Estácio eu moro nessa rua já vai fazer uns 4 anos é a rua Joaquim Palhares o meu número antigo é um CEP o meu número novo é o mesmo CEP eu estou literalmente na mesma rua eu não sequer atravessei eu mudei do lado de esquerda para o direito mas na rua no número que eu estava no Estácio na Praça da Bandeira no número que eu estou hoje no Estácio no mesmo mais ou menos no mesmo parteral precisava agora quer dizer que o CEP é ineficiente? talvez não sei não sei como o CEP é feito mas o modelo de comunicação é igual e por que esse modelo de comunicação é igual? simples porque isso aqui foi feito para transmitir e-mail ou seja a gente simplesmente digitalizou o modelo que é a transferência de carta porque diferente do telefone o modelo de transferência de carta se você explodiu uma central de carta não acabou a comunicação de carta nos Estados Unidos então a gente falou poxa que boa ideia se eu pudesse fazer isso digital é só isso isso é tão ridículo de pensar que o primeiro protocolo de troca de e-mails a gente vai ver isso no capítulo 2 antes do SMTP que eu esqueci o protocolo do FTP esqueci mas ele na primeira versão dele quando você lia um servidor do servidor de e-mail ele apagava a mensagem por que ele fazia isso? inventem uma resposta quando o carteiro te entrega a carta ele não guarda uma foto então ele apaga o servidor de e-mail e aí a Nokia ela ganha um dinheiro brutal nos anos 90 porque ela tem uma grande sacação olha que parada brilhante anos 90 e começo dos anos 2000 qual é a sacação que a Nokia tem? a Nokia tem a seguinte sacação cara e se eu usar se o cara que acessou o e-mail pelo meu celular que já existiam acesso ao e-mail pelo celular desde aquela época eu puder sincronizar com Outlook velho através de uma conexão olha que louco cara e assim a Nokia ficou gigante porque agora o cara que viu o e-mail porque o que aconteceu antes? o cara viu o e-mail do celular digamos não eu, você né a gente que é low, low profile o cara lá que o Marinato falou lá que compra passagem para a varanda do meu lado o maluco pegava o celular dele e vocês viram isso em filme de ganho se vocês são uma tarde que o maluco tinha um telefone que parecia esse projetor ligava uma antena e ia sei lá o diabo que o carrega e ia começar a fazer a transação bancada esse maluco não é o maluco que troca 10 mil 100 mil 50 mil como é que o maluco quando ele opera opera milhão esse cara o e-mail dele é muito importante o cara achava o e-mail para o celular eu estou falando dos primeiros smartphones eu estou falando do Blackberry antigo com tecladinho que era o meu sonho da adolescência o cara deu um Blackberry e o que eu tinha era um pobre Barry tinha um daqueles Siemens A50 azulzinho que via na caixa da Xuxa entendeu esse negócio bizarro pô que foi meu celular durante muitos anos ele foi assaltado da Leopoldina né cara o cara nem me roubou o cara ele devia ter olhado assim tudo pena mas tudo certo tá sujo tá sujo e aí esse esse candango não podia não ter os e-mails se importados imagina tinha que acessar o computador e falava não tinha não tipo a maior parte das pessoas tinha um desktop então esse candango ele imprimia as coisas e se ele quisesse fazer alguma coisa tinha que imprimir as coisas né ele não tinha um notebook pra carregar não importava o dinheiro que ele tinha ou quando tinha um notebook era um trambolho tão grande que não fazia sentido existir né então no começo dos anos 2000 começaram a surgir os primeiros notebooks eram cada trambolho ridículo, gigante tá aí a Nokia fala beleza vamos sincronizar aí o cara passa tendo o computador pessoal dele todos os meios dele fazer backup de e-mail era uma parada bizarra as pessoas faziam backup de e-mail como foi o último que vocês fizeram vocês já fizeram backup de e-mail vocês conhecem esse conceito você torce pra que o pai Google não perca nada né porque o dia que o pai Google dizia perdi tudo acabou o Google assim é a coisa que eu imagino que seja mais próximo ao Apocalipse entendeu assim o Google não entra meu Deus como é que eu vou buscar coisas eu vou pro DuckDuckBow qual era o nome daquele da Microsoft Bing vou usar o Bing como foi o último vocês usaram o Bing pra buscar outro dia o Bing falou mandou ocupamos 8% das buscas da Web vai lá campeão usa bastante nunca se nunca é por querer mas de vez em quando tu usa como supercontador que tá por dentro com o Bing sem querer mas você sempre pesquisou o Bing cara olha só deve fazer uns 15 anos 15 anos não mas uns 13 anos que eu não que eu não uso o Windows de nenhuma forma então acho assim que a única vez que eu pesquisei no Bing foi tipo já usei muito DuckDuckGo DuckDuckGo é um buscador que preza pela privacidade e ele é tipo software livre mas cara o Google tá ali né tão confortável eu até recomendo vocês usarem o DuckDuckGo e não seguirem meu exemplo mas software livre é o que há e aí entra o princípio que é mais fundamental nas redes que garantiu a interoperabilidade e a troca dos protocolos é o princípio do encapsulamento que é a coisa acho que uma das coisas mais importantes do capítulo que é o princípio que está diretamente relacionado ao princípio de filha de protocolo então o que é o protocolo? é um conjunto de regras para estabelecer o processo de comunicação o que é uma filha de protocolos? é um conjunto de protocolos onde cada protocolo presta serviço ao protocolo da camada imediatamente inferior então o que é o encapsulamento? é uma atuação da mensagem do resultado do protocolo da camada de cima ser incluído como o corpo do protocolo da camada de baixo ou seja se eu tenho aqui uma mensagem HTTP ela é o corpo de uma mensagem de TCP que vai ser incluída como o corpo de uma mensagem IP que por sua vez vai ser incluído como o corpo de um protocolo PPP de Ethernet que vai ser transmitido como bits sequência de bits no meio físico e aí eu vou analisar só de acordo com o nível que eu preciso então se eu estou no roteador sem fibra eu estou em uma camada de enlace eu só vou ver até a camada de enlace se eu estou no roteador físico eu vou ver só até a camada de verde e se eu estou no destino final que eu vou ver até a aplicação então eu encapsulo na isa e desencapsulo na seguida então esse processo de encapsulamento garantiu que se eu trocasse a tecnologia subjacente eu não precisasse trocar o protocolo como um todo isso é o que garante que se você está no teu celular está mandando mensagem via 4G vai chegar no teu computador usando rede sem fio e vai chegar no teu computador usando rede cabeada de forma transparente porque a camada de cima não mudou a camada de transporte não mudou a camada de rede não mudou o que mudou são as camadas de baixo e isso é muito importante historicamente só para contar a história de 61 a 72 a gente fala sobre teoria de filas se a teoria de filas é relativamente nova 64 eu falo sobre computação de pacotes 69 surge a arpanete como essa resposta da guerra fria a guerra fria é o conceito mais importante a guerra fria é uma parada bizarra eu indico não sei se sentir nenhum mas a guerra fria na verdade motivou vários nossos momentos tecnológicos hoje e o primeiro protocolo é chamado de NCP Network Control Protocol e surge o primeiro programa de e-mail e a arpanete tem 15 goteadores olha que louco é por isso que o número máximo de saltos é 15 bizarro né só tinha 15 mais no começo essa era a internet aí em 70 surge a Aloha Net no Havaí né em rede via satélite né porque para chegar na Havaí e botar a cabra é um saco em 73 surge uma tese eu vou trazer para vocês o livro do Talermal que é o primeiro livro de redes didáticas que é o livro de 1984 na primeira edição é o meu livro favoritão esse livro de 1984 dizia o seguinte você não me mandou o link não vou dizer isso ele dizia em 1984 em 1984 eu não era nascido em 1984 ia dizer Ethernet esse cabo aqui que vocês estão vendo e que já está quase caindo em desuso Ethernet tinha dois parágrafos no livro de vocês no Talermal é o capítulo inteiro mas lá eram dois parágrafos que resuminamente diziam o seguinte eu tenho um livro que é um ótimo livro de estatística e de gráficos Ethernet parece uma ótima ideia para os próximos anos devemos ficar de novo isso foi uma tese de doutorado se você vai fazer doutorado busque ser um cara que vai fazer SERF e CAM propõe uma arquitetura para a interconexão de redes então o Vincent SERF hoje é vice-presidente de inovações do Google eu não vou contar a história dele hoje porque a história dele vai ficar para uma próxima ocasião para que vocês podem ver porque esse ano acabou as histórias ao longo do período então ele vai ficar contando o caos mas ele é um cara brilhante em 1974 a tese dele de doutorado é uma proposta de interconexão de redes e surgem diversas arquiteturas de proprietários que fracassaram e a Arpanet cresce em 79 para 200 nós hoje vocês têm noção o núcleo da rede tem aproximadamente 1 milhão de motivos em menos de 30 anos em menos de 40 anos a gente subiu de 200 para 1 milhão mas ele saiu de 15 para 200 então o princípio era minimalismo autonomia melhor esforço stateless a gente vai chegar no que é stateless e o número é isso vocês não usam menos internet até as aulas hoje em dia que antigamente eu coordenava numa planilha do Excel hoje em dia eu coordeno usando o Classroom que é o aplicativo para celular então nos anos 90 a Arpanet descomissionada é NSF cria NSF Net que vai viajar a internet e nos anos 90 surge lá no CERN o WWW o hipertexto que vai ser o gerador de toda essa aplicação e do começo dos anos 90 para os anos 2000 surgem as aplicações que a gente usa hoje e aí o resto é história e a gente está chegando a quase 3 bilhões de usuários de internet então a gente cobriu um monte de material no capítulo 1 vocês tem muitos conceitos sabe o que vocês vão fazer a partir de agora? ler não tem nada que substitua a leitura pode notar pessoal já estou acabando não tem nada que substitua a leitura se vocês não lerem eu não posso introduzir isso na cabeça de vocês na verdade os conceitos gerais eu posso falar de algumas coisas mas a leitura vai dar para vocês a gente viu o que é o protocolo qual a diferença entre borda, núcleo e rede de acesso falou sobre os ISPs e sistemas autônomos falou só um pouquinho sobre o desempenho bem a passão mas eu falei que o atraso é super importante falou sobre camadas modelos e serviços e falou um pouquinho sobre história agora vocês tem mais uma assim se você não aprendeu nada no meu curso você diz Cláudio você é o professor mais chato que eu já tive nessa maldita faculdade agora você não importa saiba o capítulo 1 não importa o que você vai aprender na sua vida daqui pra frente Cláudio eu vou largar essa bosta e vou fazer balé clássico eu vou largar isso aqui e dança contemporânea é minha paixão eu vou largar isso aqui e fazer vela não importa você tem que saber isso aqui isso aqui já não é mais o teu papel como engenheiro não é mais o teu papel como cientista isso aqui é o teu papel como cidadão do mundo a internet já não é mais uma escolha a internet é algo que vive aí pra você tá acabou estão liberados desculpa o atraso o filho falou pra você deixar a chave comigo tá sussa tá chama os mil pode chamar chamar eles lá porque tá ruim o negócio aí diga-me existe um lucro existem vários lucro centais cada um deles vende com um sistema autônomo diferente tem como a internet cair como um não tem como cair os dns mas aí eu vou sair pra dns padrões do jeito que ela é hoje implementada não não tem como a internet inteira cair de uma vez o mundo não tem como ficar sem internet ao mesmo tempo você pode perder os estados unidos você pode perder os países você pode perder coisas assim mas você não perde o mundo não tem um ponto central todos saem pra pra nova Roma né pra os estados unidos e depois se os estados unidos cair deu ruim no mundo não você perde muito desempenho você perde muita capacidade perde muita flexibilidade mas tem dns de raiz espalhados ao longo do mundo a maior parte dos estados unidos mas tem na inglaterra tem no japão tem na suécia mas tirando isso é tranquilo tá bom é que eu não tô no crédito é só botar o e-mail mesmo botou aqui o e-mail que não seja pole então é suça é só isso é igual o e-mail da pole que a pole da pole é igual só muda não, tá suça mas engraçado eu reconheço esse teu e-mail aqui eu achava que eu já tinha mandado pra você um convite mas eu vou mandar de novo o que vai acontecer com a terra se a terra tinha um dia se o